Fontes Episcopais no Império Ultramarino Português Fontes Episcopais no Império Ultramarino Português é uma exposição inserida no âmbito do Projeto Internacional Religionês Religião, Administração e Justiça Eclesiástica no Império Português 1514-1750 que tem como um dos objetivos transferir conhecimento para além dos circuitos académicos Esta exposição em linha resulta das pesquisas realizadas pelos seus investigadores e pretende proporcionar uma visão abrangente da importância do colégio secular nas dinâmicas de difusão e enraizamento do catolicismo no Império Português O visitante poderá apreciar um conjunto de documentos e materiais com preveniências, temáticas e suportes muito diversos desde a fotografia à cartografia, à gelejaria, à documentação manuscrita e impressa num total de 86 peças Estas reportam-se a templos, estruturas de administração e justiça às suas dinâmicas de ação e às relações que estabeleceram com outros poderes e com as populações contactadas não dissimais não dissimais Obrigado.